Olá, meus amigos e minhas amigas! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. Hoje aqui, gravado do escritório, normalmente eu gravo esses vídeos lá de casa, mas acabei conseguindo passar no meu escritório depois de tantas semanas aí, peregrinando pelo país, dando rápidas passadas aí na minha casa. Antes da gente começar o vídeo de hoje, queria sempre lembrar que todos vocês que puderem curtir, não custa nada clicar um botãozinho aqui, né? E você que nunca veio aqui no canal, se inscrever no canal. Isso é muito bom para fazer com que esse vídeo seja mostrado para mais pessoas naquelas sugestões que o YouTube tem, né? Bem, o vídeo de hoje é sobre uma frase que tem sido repetida aí por vários economistas, que em tese, né, são os economistas de maior renome aí do país, vários empresários famosos, várias pessoas muito ricas aí que têm uma influência muito grande sendo formadores de opinião aí sobre esses assuntos econômicos. As pessoas olham para elas e falam, pô, se ela é muito rica, ela deve saber tudo aí dessa questão aí de economia e tudo. E elas têm repetido muito aquela frase de que o melhor programa social que existe é geração de emprego. Você já deve ter ouvido essa frase, se não de uma pessoa dessas, de um daqueles teus amigos que sentam na mesa do bar, né, e quando começa a querer criticar o tamanho do Estado, querer criticar os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família e outros programas, o cara fala, não, programa social bom é geração de emprego. E está repetindo algo que ele ouviu, algum desses economistas, principalmente dos neoliberais, falando, né, e está repetindo isso. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa afirmação, com essa frase. É claro que um país que é capaz de gerar empregos, né, um país que é capaz de dar uma atividade digna para as pessoas que nele vivem, é um país que tende a gerar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Mas a gente tem que ter cuidado com qual tipo de emprego a gente está estimulando a nossa economia a gerar. E estruturalmente isso que a gente está fazendo, para onde vai nos levar no futuro? Ou seja, esse tipo de emprego que a gente está estimulando e está gerando, para onde isso vai nos levar? E mais ainda, essas pessoas, esses ricos, esses empresários, esses banqueiros, esses economistas aí, super neoliberais, que estão falando que o melhor programa social é o emprego, será que a intenção deles realmente é ver as pessoas mais pobres com uma qualidade de vida melhor? Será que é essa a preocupação delas, né? Ou será que elas estão querendo ver essa geração de emprego na economia por algum outro motivo, né? Será que elas estão estimulando essa geração de emprego por algum outro motivo? E aí eu lembro uma passagem dessa minha última viagem que eu tive na semana passada, onde eu convivi com os povos indígenas, né? No Mato Grosso do Sul, ali perto de Dourados. Quem não assistiu, vale a pena assistir aqui no canal do YouTube. O vídeo onde eu falo sobre a experiência que eu tive lá, foi uma experiência muito forte, muito sofrida, muito triste, vendo assim a maior miséria que eu já vi na minha vida. E o maior sofrimento, pessoas morrendo todos os dias, enfim, um caos. E uma das coisas que mais me chamou a atenção e que me mostrou a que ponto essa crueldade podia chegar, foi de uma senhora que me falou o seguinte, olha, eu perdi vários amigos aqui, até filhos, que foram envenenados. Eu falei assim, envenenados? Ela falou assim, não, o que eles fazem é o seguinte, eles fazem a gente morrer de fome, fazem a gente estar no limite ali da desnutrição, da fome, do desespero por comida. Aí aparecem umas pessoas supostamente, almas bondosas, caridosas aqui, dando pra gente de presente de comida, né? Então eles trazem marmitas pra alimentar a gente e a marmita é envenenada. E a gente morre com aquele veneno. Então isso serve como uma alegoria, uma metáfora muito boa de que nem sempre aquele que tá querendo te trazer comida tá querendo o seu bem, né? Então se esses empregos que as pessoas estão defendendo tanto, estão clamando tanto por essa geração de empregos como programa social pro país, né? Como salvação pra essa miséria, ou pra essa fome de qualidade de vida que o brasileiro tem, se essa marmita vier envenenada, se esse emprego for um emprego que vem envenenado, ele pode piorar estruturalmente a situação do brasileiro, torná-lo ainda mais dependente, essa estrutura. Você tá fazendo com que essa população cada vez mais seja uma população, de certa forma, escrava desse sistema e condenada a viver uma vida com uma qualidade horrorosa. E tanto pra eles como pras pessoas que virão depois deles ali na família. Por isso, essa frase só é válida, o gerar emprego só é um programa social, né? Um programa que traz qualidade de vida, se esse emprego for um emprego de qualidade, digno e com todas as proteções que o emprego deve ter. Se não, essa frase é aquela típica frase que você pode ter certeza que vem de alguém que trabalha ali no escritório, no ar-condicionado, perto da Faria Lima. Tipo esse que eu tô trabalhando. Esse é o típico escritório onde habitam esses seres que adoram falar essas frases. Aliás, devia ter um hashtag, né? Frases do ar-condicionado, frases do tipo emprego é o melhor programa social que existe. Ou tem outras que assim, o Estado só devia investir em saúde e educação. Tem várias frases que são típicas ali da turma que nunca visitou e conversou com uma pessoa mais pobre, nunca conheceu a miséria de perto, nunca sofreu o que esses irmãos e irmãs sofrem todos os dias e ficam repetindo aquelas frases do ar-condicionado, né? Eu acho que devia ter esse hashtag como deveria ter o hashtag frases do gueto, que é o antídoto para essas frases. Por exemplo, as pessoas que vivem na miséria do país repetindo frases do tipo o melhor programa social é você me emprestar o seu dinheiro que tá sobrando com juros zero. Podia ter uma frase dessa. Hashtag frases do gueto. O melhor programa social é dividir as terras improdutivas no Brasil para a gente poder ter as pessoas de volta para a terra produzindo alimentos de qualidade e orgânicos, né? Então, frases desse tipo, que são frases que vêm das pessoas mais pobres que entendem as suas dificuldades. E a verdade é que a gente está agora nessa tentativa de gerar empregos, né? Com essas medidas econômicas, assim, destruindo todas as proteções e possibilidades desses empregos significarem uma qualidade de vida digna para as pessoas que vão ter esses empregos. Pense que antes de entrar nesse movimento de geração de empregos do país o governo fez questão, esse e o anterior, de destruir a legislação trabalhista, destruir os direitos dos trabalhadores, destruir a capacidade dos trabalhadores se juntarem, negociarem em condições melhores de emprego, salários mais dignos, salários melhores. E agora, uma tentativa de aprofundar esse processo de destruição, fazendo com que as pessoas possam trabalhar em qualquer condição, em qualquer dia, em qualquer horário, podendo ganhar cada vez menos ou não tendo um mínimo para precisar ser pago a elas e fazendo com que esse emprego fique cada vez um emprego que no limite ele pode virar o quê? Sei lá, uma quase escravidão, né? Hoje a gente já tem muitas pessoas trabalhando em regimes de quase escravidão, mas no final é isso, né? Eu sempre digo, quando vem com essa história aí do emprego, também emprego é o maior programa de geração de renda, etc. Eu falo assim, duas coisas que a gente tem que entender. Primeiro, que realmente, para a pessoa que está ali faminta, desesperada, está desempregada, etc., aparece para ela um emprego para poder entregar a pizza tendo que pedalar de bicicleta 14 horas por dia, então ela vai trabalhar 14 horas por dia, 7 dias por semana, vai respirar ali o gás carbônico dos carros, sofrer o risco de se atropelar do dia inteiro, ouvir reclamação de todo mundo para todos os lados, chegar em casa exausto, não sei o quê, etc., e vai ganhar um salário mínimo por mês ou menos de um salário mínimo por mês. Ele, provavelmente, vai falar assim, graças a Deus eu tenho pelo menos isso hoje. Então a gente tem que entender o lado dessa pessoa também, de você chegar e falar assim, ah, esse emprego é uma porcaria, etc. A gente sabe que esse emprego, estruturalmente, é destruição da vida dessa pessoa. Mas se a gente só fala o seguinte, ah, esse emprego é uma porcaria, eu quero ser contra esse emprego, essa pessoa vai olhar para você e vai falar o seguinte, mas vem cá, você não está entendendo a minha situação, a minha situação é um caos. Esse emprego que veio, pelo menos me permitiu colocar comida no prato. É por isso que nós temos que entender essa pessoa até para adequar o nosso discurso a um discurso de quem entende a realidade dessa pessoa e não está afastado. Ou seja, eu te vejo, eu entendo o que você está falando, eu sou compassivo ao que você está falando, mas, mas, eu não acho que essa é a vida digna que você merece ter. Eu acho que você deve ter uma vida tão digna quanto a que eu tenho a possibilidade de ter por ter nascido em berço esplêndido, por ter sido sorteado na loteria biológica da vida e ter nascido numa situação mais favorável que a sua. Então, enquanto você, com toda a legitimidade, dá essa melhor qualidade de vida para a sua vida, qualidade mínima, ainda miserável, ainda pobre, ainda deplorável, eu vou lutar para que você tenha os mesmos direitos que todos os outros que têm essa vida privilegiada na nossa sociedade têm. Eu, estruturalmente, vou lutar para que você não tenha que trabalhar nessa condição de semi-escravidão ou nessa condição desumana que você trabalha. Vamos fazer um comparativo. Imagina se a gente estivesse ainda na época da escravidão. E aí chega alguém e fala o seguinte, olha, eu sou um dono de terras aqui, super bonzinho, vou fazer o seguinte, os meus escravos, eles agora, em vez de almoçar só arroz, eles vão poder almoçar arroz com uma coxa de frango e um pedaço de mandioca, né? Aí você chega e fala o seguinte, é um absurdo isso que ele está fazendo, não sei o quê. O que você tem que falar é o seguinte, olha só, eu entendo que os escravos fiquem felizes com essa coxa de frango e esse pedaço de mandioca, mas agora eu vou lutar para abolir a escravidão, eu vou lutar contra o sistema, eu vou lutar para que você não tenha mais que ser escravo, e trabalhar em troca de um prato de comida. Então é isso que a gente tem que fazer. É fazer o seguinte, entender que esse emprego, mesmo muito ruim, é o que salva algumas pessoas da morte muitas vezes, mas que a nossa luta tem que ser para que o emprego não perpetue essa situação indigna, essa situação estruturalmente deplorável que a gente tem nesse país, que é o país mais desigual do mundo. Essa tem que ser a nossa luta. E quando esses economistas neoliberais, esses donos de banco, esses empresários ricos falam que eles querem que o emprego seja um programa social, o que eles estão falando é colocar a coxa de frango, é colocar a mandioca no prato do escravo. Eles querem que o emprego sirva como uma manutenção dessa escravidão moderna. Eles querem que essa geração de emprego sirva como manutenção do sistema atual. Eles querem que essa geração de emprego sirva para prolongar, para postergar essa possibilidade deles viverem num país onde eles não geram riqueza nenhuma e ficam com a riqueza inteira que os trabalhadores, arriscando ali e doando as suas vidas inteiras, geram para eles. E só tem um jeito de a gente ter esse novo sistema. É redistribuir o acesso ao capital. É redistribuir o acesso aos meios de produção. É redistribuir o acesso à riqueza. Como é que você faz isso? Por exemplo, com uma estrutura tributária que seja mais justa. Uma estrutura tributária progressiva. Então não existe como a gente buscar essa sociedade mais justa sem ter uma redistribuição mais justa dessa riqueza que existe através do sistema de impostos mais justo. E aí esse emprego que vem junto com esse acesso ao capital gera mobilidade social. Então o melhor programa social é o emprego com mobilidade social e acesso aos meios de produção com acesso ao capital. Seja ele o capital fundiário, o capital tecnológico, ou seja, terras, máquinas e etc. É isso que a gente tem que buscar. E você quer ver um exemplo? Quando você pega, por exemplo, vou botar um gráfico aqui na tela que mostra quais os países do mundo que têm a maior mobilidade social. Ou seja, se você nascer pobre e você se esforçar ali, você consegue em poucas gerações ter alguém da sua família que consegue chegar na renda média do país. Olha os países que têm maior mobilidade social. O primeiro deles, Dinamarca. Aí depois vem Finlândia, Noruega, Suécia. Olha a relação desses países. Então você está vendo. Primeiro lugar, Dinamarca. Agora eu vou mostrar para vocês outro gráfico que mostra os países com maior carga tributária do mundo. Adivinha qual o país que vem em primeiro lugar? O país com maior carga tributária do mundo. Ou seja, o país que mais pega a riqueza existente do país e redistribui para todo mundo todos os anos. Adivinha quem é o primeiro lugar? Dinamarca. O mesmo país. E aqueles outros, se lembra? Finlândia, Noruega, Suécia. Olha quem está nos primeiros lugares nas maiores cargas tributárias. Olha todos eles lá. Agora eu vou mostrar outro gráfico para vocês. que é o gráfico da tributação sobre a renda. Ou seja, aquele que pega sobre as pessoas mais ricas para fazer com que essa transferência seja mais efetiva ainda. Ou seja, que mostra a progressividade dessa carga tributária. Olha quem está em primeiro lugar disparado. Quase com o dobro do segundo lugar. Dinamarca. Então, só existe esse papinho de gerar emprego ser programa social se esse emprego vem com a possibilidade das pessoas que têm esse emprego passarem a ter acesso aos meios de produção. Passarem a ter acesso ao capital. E isso só existe com uma progressividade tributária. O que esse governo está fazendo? Está cortando os direitos dos trabalhadores. está falando em baixar impostos para as pessoas mais ricas para elas poderem investir mais. Aquela velha história do trickle-down economics. Você já deve ter ouvido falar esse nome complicado. Trickle-down economics. Trickle-down economics é o seguinte. Vamos fazer o rico a vida dele ficar mais fácil. Vamos fazer o rico ficar mais rico. Vamos fazer o rico poder lucrar mais ainda. Que aí o rico vai ficar tão animado que ele vai contratar mais gente. Ele vai investir mais. Aí vai sobrar um pouco para o pobre. É assim. Agora, adivinha. Olha que curiosidade. que coisa difícil de compreender. Quem tem o discurso do trickle-down economics, quem inventa o discurso do trickle-down economics são os representantes das elites. É super oportuno. O cara que é muito rico fala assim, eu tenho uma ideia muito legal pensando nos pobres. Sabe como é que a gente tem que ajudar os pobres? Faz eu ficar mais rico ainda. Que aí os pobres vão ficar super bem. Então, é isso que o tal do trickle-down economics faz. Então, a gente não pode, não pode acreditar que gerar emprego é programa social porque sozinho não é. Pelo contrário, gerar emprego com uma qualidade de emprego absolutamente desumana, pífia, sem proteção, vai fazer com que no longo prazo essas pessoas destruam as vidas delas nos empregos e só sirvam para fazer os outros ficarem muito mais ricos, acumularem muito mais dinheiro ainda e a gente viva numa sociedade ainda mais injusta. Então, é essa que tem que ser a luta. É essa que tem que ser a luta. A gente vai gerar emprego dentro de um novo modelo. A gente vai gerar emprego dentro de um modelo que redistribui, que dá acesso aos meios de produção, que dá acesso ao capital. Agora, esse sistema, esses economistas morrem de medo. Esse sistema é o pesadelo desses economistas. Porque a nossa elite, ela é covarde. A nossa elite, ela morre de medo. A nossa elite legisla para fazer com que essa guerra que existe no capitalismo, onde um quer tirar dinheiro do outro, roubar dinheiro do outro, pegar dinheiro do outro, crescer em cima do outro, essas regras dessa guerra, porque a gente vive numa guerra, e aí eu tenho que discordar do Hobbes quando diz que o contrato social é necessário para garantir que uma sociedade vive em paz. Eu digo o seguinte, o contrato social não é a garantia para uma sociedade viver em paz. O contrato social, ele simplesmente são as regras da guerra. Ele não é a garantia da paz. O contrato social são as regras da guerra, dessa guerra que a gente vive. E quem define essas regras no nosso capitalismo desigual do Brasil são as pessoas que são os donos das armas mais poderosas, das bombas atômicas, da AR-15, das espingardas, todas essas aí que o nosso presidente adora. E a turma que está lutando com os gravetos que vivem na miséria, etc., não define regra nenhuma. E as regras são todas para o outro lado. É esse tipo de sociedade que a gente vai deixar que gere esses empregos, acreditando que isso é programa social? São essas pessoas que vivem de juntar riquezas monstruosas sem ter gerado riqueza nenhuma, sem nunca ter colocado a mão da massa sem entender nada desse processo de geração de riqueza, só se aproveitando ali do esforço, do suor dos outros, que a gente vai acreditar que agora está com uma intenção de uma preocupação social. A palavra social vem de sócios, do latim, e isso quer dizer o seguinte, ir junto, acompanhar, e será que essas pessoas estão querendo que os outros venham junto com eles ou morrem de medo dessas pessoas mais pobres terem acesso aos meios de produção? Morrem de medo dessas pessoas mais pobres terem acesso às máquinas e poderem elas mesmas fazer? Morrem de medo dos pequenos e médios empresários poderem competir com eles? Porque é isso no Brasil, se é um pequeno e médio empresário, você pega o financiamento muito mais caro no banco e não tem subsídio nenhum que essas grandes corporações têm. Aí você tem uma grande corporação que pega o dinheiro muito mais barato e tem um monte de subsídio, isenção fiscal, etc e tal. E aí você chega e fala o seguinte, mas vem cá, quem teve essa ideia maravilhosa de pegar o cara que tem menos competitividade e botar o cara menos competitivo ainda? Adivinha? As pessoas que mandam nas regras que são os representantes dos mais ricos. Então, esse discursinho de que o melhor programa social que existe é geração de emprego é uma balela, é uma hipocrisia, é uma mentira desses que detêm o poder e que são uns covardes por falarem isso. Porque se realmente estivessem preocupados em fazer política social com geração de empregos, permitiriam que as pessoas que estão nesses empregos tivessem condições dignas de vida, pudessem se associar para lutar por condições melhores dos seus empregos, tanto de trabalho como de salário e fizessem com que essas pessoas tivessem acesso às condições de serem donas do seu próprio processo produtivo para competir com eles. Aí sim, uma sociedade meritocrática. Aí sim, uma sociedade digna e com justiça social. Mas isso eles não querem. Não espere jamais ouvir deles a vontade de uma sociedade mais justa nesse sentido. É por isso que tem que vir da gente. é por isso que a gente tem que fazer com que as pessoas compreendam que se for para gerar emprego a gente vai gerar emprego de um jeito que faça com que o mais pobre possa subir no elevador social para poder se juntar a esse mundo de prosperidade, de dignidade, de qualidade de vida que infelizmente menos de 1% da população brasileira tem direito a viver. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.